Ah, cara, eu sou animador de festa, né? E pensando nisso, o tal do casamento da mulher do dono da boca... A mulher do dono da boca é feliz, né? Quer dizer, ela é feliz quando ela faz festa e convida a gente, né? O casamento dali, né? Isso, é, não ia falar. Podia falar? Não sei, não, a gente foi botando... Tá. Vamos falar. Foi a lenda da história, né, cara? Cara, eu acho que tu assumiu ali um personagem que ficou na história. Será? Aquela noite foi épica. E me diz uma coisa, tu bebeu aquela noite? Não, eu tomei duas Buds. Sério mesmo, cara? Fazendo propaganda da Bud de graça, sim. Aliás, podia patrocinar, né? Podia. Shopping artesanal? Adoro. Qualquer coisa. Shopping artesanal, tamo junto, tamo lá, de pau duro, né? Mas não IPA, pode ser? Cara, eu prefiro Pilsen, né? Sim. Eu sou mais... Você é mais gurizinho doce, né? Então, o gurizinho da Budão doce. É, que tu gosta de boldo, né? Essas bebidas meio estranhas. É, eu gosto... Não, mas eu vou na IPA, mas eu vou na Pilsen Faceiro também. Não vou deixar de ser feliz, porque eu vou tomar outra coisa. Tu vai, é, pelo álcool, né? Tu gosta do... Tamo pela Putarinaux, Tragolaux, Kamehamehá. É, não, tamo junto, taço de pau duro, sempre. O bonde vai deixar o WhatsApp dele aí, pra se você... Eu fui expulso da suruba já, várias vezes. Por quê, cara? Porque eu faço as coisas erradas. Eu enlouquecia demais. Não, e de cara, né? Não, calma, cara, vamos pro clima, vamos beber algo, né? É, não, eu chegava, pau duraço, enlouquecendo. Ah, e os caras, meu, mas não dá. Os caras chegavam assustando, cara. Tocava terror, dá, já chegava... Pode dar um tapão nas gurias, já. Pois é, cara, eu acho que tu tem um... Claro que elas deixavam, né? Senão o cara vai tomar um... É, ah, é. Eu acho que tu tem talento, cara, pra daqui a pouco filme pornô, né? Tu é um cara totalmente... Tu gosta de se pelar, né, velho? Tu sempre vem com essa historinha de que tá pelado, de que gosta de... Não, eu gosto de nu, gente nua. É mesmo? Eu gosto, tem que tá todo mundo pelado sempre. Imagina, tu não precisa ter o trabalho de imaginar, tu já vê, tu olha pro negócio... Tu não gosta nem, assim, tipo, de ter que tirar algo, imaginar o que tem ali por baixo. Não, capaz, o negócio tá pronto já. O negócio das coisas prontas. O negócio é chegar aqui... Sabe? Deu um monte de cinque agora pra fazer. Bye-bye. Não, o negócio é chegar já pingando. O olho de Tandera. Ele vem piscando pra ti, daí tu... Já chega babando-se. Cara. Agora a galera vai ver que a gente é muito louco. Muito louco. Muito louquecido. Cara, mas aquela vez do Festeril, tu lembra como é que foi? Dono da boca. Ninguém firmava naquele casamento. Todo mundo achava que aquilo ia ser pastoral. Aí ela casou. E aí, de certo, todo o contexto, assim, quando é que essa menina vai casar? Aí casou. Aí o dono da boca, pacífico. Achei que o cara ia, né, tiro pra cima, jogar as carreiras pra galera, né, uns lagartos. Vai, cheira, gruda. Não, tranquilo, casamento bonito. Violino, violão cello. Pá. Tiozinho falou. Aí uma hora ele mesmo cansou. Depois é, tô falando demais, né. Aí vazou. Aí a gente foi pra festa, entendeu? Bah. E aí eu pensei assim, bah, vai ser uma festa fraca, né. Essa galera é toda ortodoxa, entendeu? Vamos tacar fogo nesse mundinho aí. Aí daqui a pouco o cara largou umas músicas meio assim, fim de festa, sabe? Uns Kennedy. Eu pronto. Cagou. Para onde quer levar, né? Aí na terceira ele viu que ele tava errando o play dele, a playlist. Aí ele me larga um IMCA. E daí eu fui pra galera, né. É que, cara, tu sabe... Eu fui na corcova do canelo. Eu já coloquei som, né. Já botei som em festa, né. Bah, tu é o cara que derrotou com a minha, com a minha clã, né, dos músicos. A IMCA é um clássico, né, em casamento. Casamento de 15 anos. Então ele viu que ele tava perdendo ali, ó. Casamento de 15 anos, né. Tá. Mas é, velho, é do meu tempo, era isso aí. Porque sempre tem o tiozão. Por que que do teu tempo? Tu tá tão velho assim. 38 já, né, Bolt? Do meu tempo? Do meu tempo? Eu tinha 19, 20 anos quando eu... O nosso tempo é agora, cara. A gente tá vivo. Ai, que delícia. A gente tá... Ah, tá. Ai, não precisa muito, né. Ai, que tu foi romântico, agora eu... Deb Heri... Deb Heri não pode falar. Fazer sinal de blowjob e tá tudo certo. Aí, né, cara, não tô colocando ninguém na história. O tio Ney, se ver isso aí, ele vai olhar assim... É. É. Não poderia de maneira nenhuma ser meu, gente. Não, ele não ia responder. Não, ele ia... Ele ia falar nada. Ele simplesmente ia dar um jeito de tu sumir. E não ia falar nada pra ninguém. Bom, até porque ele não fala, né? É. Alguém ia perguntar pra ele. Sumiu. Aí, quando vê, aparece, não. Só ia sair. É. Não, não, ele... Ele só ia ficar piscando, não. Mas aí... Desculpe! O que é que tá o drama da história, né? Com todo o ódio dele. Né? O quê? O drama da história mesmo. Porque aí que tu vê que tu foi cancelado pela pessoa, né? Quando a pessoa não fala nada, ela desiste de falar. Falando da festa, né, cara? No 15 ano, o que que aconteceu? 5 minutos de festa, né? O Bolt, de alguma forma, ele aparece no salão com uma gravata na testa, já. E... Sem ter bebido porra nenhum. Sem ter falado, aquela galera ali, todo mundo querendo se entrosar. Sabe início de festa, que ainda nem desligou a luz, né? Lembra? Tava assim, claro. E aí chegou o Bolt de vamos lá, galera! E veio entrando, né? Já meio gordinho ali, meio galé. Meio gordinho, cara. Borracho! Com uma gravata na cabeça. Vamos lá, galera! Me inspirei no Fantástico Mundo de Bob, cara. Cara, ali começou. Ali a noiva, ela ficou ofuscada. E ali foi uma outra... Não era mais casamento, né, cara? Que o Lani parecia, tipo, se beber não casa. Isso! Foi pra essa pegada. E todo mundo foi pro teu clima. Cara, eu cheguei a arrepiar aqui. Cara, todo mundo foi pro teu clima e a gente começou a dançar. Eu me lembro da cara do pai do dono da boca. Ele olhou pra mim, tipo, quem é que é esse cara, meu? Aí ele olhou pros outros caras, que daí começou a juntar uma rodinha só de macho, né? Ele olhou, caralho! Nós dominamos a festa em 5 minutos! Não, e foi isso mesmo! Porque eu saí da rodinha ali, eu saí da rodinha pra servir uma gelada, né? Porque eu tenho que tá aqui pra curtir, né? Pra ficar loucão. E eu, depois de muito trago, eu fico emprestado. É, aí tu fica... Pode me jogar no lixo, né? Não, tudo bem. E vomitar em cima que eu nem vou ver, tá? E aí, cara, servi aqui, falando com a minha esposa e tal. Olho pro salão, pra festa. Ô, meu, era todos! Sabe que era todos? A noiva tava num canto jogado. Acho que os caras foram assim, vamos fazer esse cara pagar mico sozinho. A noiva tava lá, tirado lá do banheiro, feminino. Mas tava chorando. E o noivo tava assim, vidrado, olhando pra ele. Os caras, os padrinhos, todo mundo pra ti, ó. E tu aqui, vamos lá! Isso nem é coreografia do IMCA, né, cara? Não, todo mundo continua! E a noiva lá, tipo, acabou com a minha festa. Ela, cara, eu acho que ela te odeia, né? É, ela nunca mais convidou pra nada, né? Não, é. Tipo, se ela casar de novo, não, não vai acontecer. E tu lembra que ela fez um ensaio antes, né? Quando ela teve lá uma festa de formatura, sei lá o quê. Sei lá, que... Desculpa aí, Aline. Que porra de festa era, não me lembro. Ela fez... Ela ensaiou ali. Ela convidou a gente, né? Ali eu também... Lembra que eu me atirei no chão? Fui deslizando pra parar na foto assim. Tu não lembra disso aí? Ali no salão da igreja. Ah, meu Deus. Que loucura, cara. Ah, eu sou assim, cara. Aí o videozinho, o videozinho depois, né? Tinha que dar o... O parecer da fé. O parecer, falar dos noivos e tal. Como é que foi? Conta pra galera. Ali eu tava na... Camera man, camera man. Ali eu tava loucão, cara. Ali eu já tava começando a ficar psicodélico na área, né? Uma latinha e tomou? É. Porque tu bebe um negócio e já fica... Um ou dois só. E deu, né? O meu vício mesmo, a minha Atari, é café. Aí não tinha... Cara, é que o teu nível de adrenalina, ele é fora do comum, né? Aí cheguei lá, deu... Cara, e sério? Não lembrava do nome do cara, velho. Aí eu... E não vou falar aqui também, porque senão vai dar ruim. Então eu fui falar... Pois é, Aline, blá, blá, blá. E tal. Que felicidade, tô aqui. E o... O noivo? Nossa, como é que é o nome do noivo? Aí os caras na filmagem não se aguentaram, tipo, caralho, velho. O que que esse cara tá fazendo aqui? Ô, meu, vou te dizer a real. A festa ia ser boa, tá? Mas, Aline, eu salvei a festa. Eu deixei ela memorável. Desculpa aí. Eu sei que... É muita arrogância, né? Mas me convidem pra festas. Festa de casamento é que eu gosto de som retrô. E tocaram o buquê, né? Não tocaram o buquê aquela lá, lembra lá? Tocaram o buquê pro... Eu me lembro que foi um grandalhão que pegou. Sim, sim. Não é isso aí que tinha três metros de... De giromba. De piso? De piso? É. Aquele cara tinha que ter um banheiro pra ele só. Isso é verdade. Não, mas sério, sério. Eu cheguei no banheiro, cara, né? Porque, pá, eu começo a tomar cerveja e... Abre a bexiga. Eu tomo um gole e vou duas vezes no banheiro, né, cara? Sempre foi assim. Abre a bexiga. E, cara, fui no banheiro. Aquele louco. Primeiro que o cara... O cara... O tamanho da porta. A gente vai com a lâmpada assim, ó. O cara nasceu grande. Coitado da mãe já, né, cara? O cara nasceu cabeçudo. Ele deve ter nascido com o que não é um avatar. Os ombro largo. Nasceu com medo. Mas ele nasceu já nadador, né? E aí, sabe, com as costas grandes. Não, ele é tão grande que o nariz dele é o tamanho do nosso rosto. Eu acho que a organização da festa já deveria... Não, esse cara tem o banheiro pra ele, né? Dele. Porque traumatizou muitos caras ali, né? A gente tudo ali, né, meio... E aqueles banheiros com a porta mais larga. É, deixa ele lá, né, cara? O cara lá no banheiro, lá, pô... Girombô. Isso deve fazer... O cara faz a comparação, né? Não tem como. Deve fazer um cocô desse tamanho, né? Deve ter um pregão de boga aqui. Meu pai. Ele deve piscar assim, ó... Mas, cara, festa de casamento é bom, né? É bom. Porque aí a gente vai com uma vibe de... Sei lá, de esperança, de renovação, né? De... A vibe, a energia que as pessoas ficam é... A vibe? Ah, gostei disso. Gostou a vibe? Ai, que delícia! A vibe. Essa tua vibe ficou gostosa. Gostou? Foi ruim? Foi ótimo. Vibe. É isso aí, cara. Tem um mexe-mexe que é bom da boca aí. E como é que foi, cara? Tua festa aí, fim de ano? Natal? Foi bom? Família e tal? Sempre é uma merda. Sério, cara? Toda família tem um ponto de encontro, né? Eu não sei se a tua é assim. Não. A minha tem um ponto de desencontro, que é esse período. É? Sim. Boa, boa. A minha família é o contrário. Ô, meu, a gente falou de uma vibe, né? E aí, tu tocou pra família e eu vi que a gente precisa fazer um trabalhado psicológico disso, né? Ah, cara, eu gosto de minha família, mas ela é meio complicada, assim. Não, cara, mas eu nunca ouvi isso. Eu acho que ficou engraçado. O quê? É um momento de desencontro. É assim, tu quer combinar um negócio pra ninguém? É ano novo, Natal? Não. Não, todo mundo se odeia. Só ali. Só ali. Nenhum dos outros a gente se aguenta. Pior que a gente se curte. Tá na hora da gente ter uma renovação, tipo, tem um outro lugar pra reunir todo mundo. Eu acho que tá na hora da eu ter a vida no campo. A casa no campo. Vida no campo. Vida no campo. Próximo episódio, talvez, a gente vai falar da vida no campo. Vida no campo. Aí eu reúno todo mundo lá. Legal. Eu achei legal. Eu acho que... Aí joga no açude a pessoa, né? É, aí tu acaba, né? Acaba com... Joga merda em cima, né? Carga assim na mão. Na minha família já é o contrário. Fala mal o ano todo. É. E aí no Natal, meu Deus, né, cara? Aí todo mundo esquece, abraça e ama, chora. Ou é época que eu acho uma merda. Aniversário. Meu aniversário, quando chego, eu tô deprê uns três dias antes já. Uns dois depois, é uma merda. Então eu gosto de fazer aniversário. Só um pouquinho aqui, que tu já continua. Se tem algum psicólogo aí vendo o vídeo aí... Psiquiatra. Psiquiatra. Não, psicólogo. Remédios fortes. Eu acho que a gente pode começar com psicologia. Se não vê que não dá, eu acredito que não vai dar, tá? Não vai conseguir recuperar. Eu acho uma merda. Na psicologia, vai ter que tomar remédio forte, tá? Já preto. Aí, ó. Deixa o contato pro Bode. A gente precisa ver, cara, essa questão. Mas é real, tá? Eu não gosto de aniversário e não gosto de festa indiana. Pois é, cara. E eu acho que isso é totalmente contra a tua vibe. Porque tu é um cara... Tu é um cara pra frente. É um cara... E são comemorações que realmente... Sabe? A gente tem que comemorar. E tu... Total falta de modéstia agora. Total ego lá em cima agora. Total autoconfiança. Todos os gênios têm alguma deprê. Boa. Eu vou embora. Vamos falar de filme, então. Filme, vamos. Velozes e Furiosos. Filme que eu adoro. Velozes e Furiosos, né, cara? Toretto, né? Toretto é o meu pau. Toretto é o meu... Paul Walker, né? Isso é bacaninha. Você foi, né? Você foi. O que tu acha dos Chevette com Chenon e... É, o Chevette com Chenon até que eu aprovo. Não é que é... Mas esse filme aí que bosta de filme, tá? Eu tô falando, não é ele. Bosta de filme. Quem olha isso aí, comeu merda. Comeu cocô. Não aguardo. Ah, não, não precisa. É rapidinho. Tá. Mas o Chevette... Não, o Chevette é tão com Chenon. E luz de neon embaixo, chinelagem monstro. Chinelagem monstro. Coisa mais... É mais feio que cair de moto, cara. Eu prefiro cair de moto, então. É, cara. O brasileiro, ele gosta de carro, né, cara? Mas aqui o problema é que os carros é Chevette, né? Não é lá um Mitsubishi KX, né, cara? Um Camaro. Mas tem que adaptar a coisa, umas carangas. É, mas aí, o que que eu vou dizer, né, cara? Não, não precisa dizer nada. Não? É só pegar e dar e derreire. Sabe o que que eu posso dizer? Aham? Eu tive um Fusca, foi meu primeiro carro. Tu sabe que tem a lenda que é a de quem teve... Primeiro carro? Primeiro carro. Por quê? É a lenda de quem tem Fusca sobe na vida, né? E quando é o primeiro carro, então... Sério? Ah, então quer dizer que Chevette é o contrário. Não, Chevette é atestado de chinelagem até o fim da vida. Quem teve Chevette... E a álcool, então, aí... Foi bom, né? Horrível, horrível. Isso é mais feio que é de moto. Não, assim, ó. Quer ser chinelão master com carimbo e tudo? Chevetteira. E caixa, caixa de som... Soca no chão, bota um xenão na frente, bota a luz de neon, pendura aqueles dados, ou aquela mandala lá, que parecem umas penas de galinha. Ah, é os dados de pelúcia? Bah, é dado de pelúcia. Ou aquela... Como é que é o nome do negócio lá que tu falou aquela vez? Aquele que tem umas penas, um penacho lá que eu acho horrível. Ah, o filtro da vida. Filtro dos sonhos. Filtro dos sonhos. Que coisa mais horrorosa aquilo, cara. Coisa mais ridícula. Um penacho de galinha. Cara, parece que tu arrancou um troço da encruzilhada e pendurou no teu carro. Como é feia. Cara, é filtro do sonho, né? O que que... Vai filtrar o que aquilo? Minha barba filtra o meu café, agora aquilo ali filtra o que no ar? Pô, velho. Ah, chinelagem, cara. Pensamento de gente merda. Tu acha, cara? Eu não sei se eu parece... Não, eu tô dizendo, tá? Saiu uma matéria aí numa... Banco de fracassados. Na universidade aí dos Estados Unidos, que parece que pessoas que andam de chevette têm dificuldade de passar no vestibular. É. Sim, né? Aqueles que acampam pra olhar o show dos menudos três meses antes e perdem a prova do Enem. Ah, não. Eu tô falando brincando. Mas, cara, tu sabe que chevette é um carro que eu acho bem bonito. O estético dele... Tu pode achar bonito, mas se tu tiver... Mas antigo, mantendo ele, sabe? Na originalidade. Ah, e pra cima, né? Normal. Não, mantendo ele, sabe? Não, não. Não o rebaixado, com roda, aro, vinte. Ah, que isso aí é atestado de imbecilidade, chinelagem. Porque é um carro que eu acho que ele tem umas linhas bem bonitas mesmo. Aí é que tá. Dos brasileiros, eu acho que é o carro que mais chega ali daqueles carros dos americanos, dos muscle cars. Mantendo o retrô, ele é vintage. Ele é bacana. Agora soca no chão. E dá-lhe massa. Neon. Neon, cara. Neon, xenon. O nome já... O som já dá nojo, né? Uma ânsia, né? Aí pendura o filtro de não sei do que aí. Filtro da... Do sonho. Do... Do... Totooba. Fala, fala. Dado. Dado. Esfrega merda naquilo ali e passa na cara. Mas o FUCA, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. O FUCA é o seguinte, ó. E quem teve, ainda assim... Mas se foi o primeiro carro, pode ter certeza. Até os 50 anos a chave vira. Ah, cara. É o que eu tô precisando. Porque até agora não virou, né? Tô perto, né? Falta 12 anos pra isso. Dá tempo ainda. Ah, velho. 12 anos pra fazer 50. 12 pra fazer 50? Cara, a vida é um... Biscou, cê foi. Saiu de um chevette merda. Um dado merda. Tem que evoluir, né? Cara, a gente tem que evoluir, né? Ah, por favor. Eu acho que o problema é tu voltar e querer, né? Esfregar merda na cara. É, esfregar pra quê, né, cara? Tem gente que gosta de... Gosta. Isso é na música. Besunta na bosta. Isso é na música, na política. Tem coisas... As pessoas, as coisas precisam avançar, galera, né? Avançar com... Avançar é bom. Avança é bom. Avança é bacaninha. A gente tá precisando, né? Não, eu tô legal. Cheirosinho. É isso aí, né? É isso aí. Fechamos? É? Não, hoje é isso aí. Pau do laço e curto. Ai, que delícia. O Shiro aqui, ele só... Toca me voe. Toca me voe. O Shiro aqui, ele só... Legenda por Sônia Ruberti